Eu vou fazer isso após a nós, cadê o nosso maestro? Cadê os músicos que agradecer? Vocês fizeram algo lindo aqui nessa noite Que lindo esse trabalho aqui, Deus A mensagem, já foi, não sei se você entendeu, a mensagem já foi ministrada aqui Deus habita no meio dos louvores de cada parte que foi dito, de cada narração Cada apresentação, cada louvor descrito aqui, foi a mensagem A mensagem de Páscoa É por isso que o tema eu perguntei, cadê o Pedro? Porque nós somos a geração que vai continuar pregando a cerca desse nome Que nós ouvimos aqui no Grupo de Levão, que pensa? E nós temos que continuar falando a cerca dele Não deixando que essas coisas que o mundo coloca nos desvirtuem da palavra de Deus Pés do 12 Pés do 12, 21 Antes, vocês colocaram? Eu ia sentir quem nós colocou, eu vou tentar, viu? Vocês vão achar onde é que está o meu controle Tá bom? Quem achou ali também? Amém! Abriu aí? Eu vou ler junto com vocês Abra a Bíblia e eu vou ler depois do 60 Pés do 12, 21 Saia da porta da sua casa até amanhã Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios Porém, quando vir o sangue na varga da porta E ambas as ombreiras O Senhor passará aquela porta E não deixará o destruidor entrar em vossas casas Para vos ferir Portanto, guardai isto Por estatuto para mães E para vossos filhos para sempre E acontecerá que quando entrades na terra Que o Senhor vos dará Como tem dito Guardarei este culto E acontecerá que quando os nossos filhos disserem Que culto é este Então direis Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor Que passou as casas dos filhos de Israel no Egito Quando feriam aos egípcios O livrou-os nas nossas casas Então o povo inclinou-se e adorou E foram os filhos de Israel que fizeram isso Como o Senhor ordenaram Moisés e Arão Assim fizeram Aconteceu À meia-noite Que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito Desde o primogênito de Faraó Que se sentava em seu trono Até o primogênito educativo que estava no cárcere E todos os primogênitos dos animais E Faraó levantou-se de noite Ele e todos os seus servos e todos os egípcios E havia grande clamor no Egito Porque não havia casa em que não houvesse um morto Então chamou a Moisés e Arão de noite E disse Levantai-vos Sai do meio do meu povo Tanto vós como os filhos de Israel Ide e servia o Senhor Como temes dito Amém? Então mais vossos acertos De novo Jesus Eu estou com o propósito Vou tentar cumprir hoje também de novo Vou tentar cumprir esse propósito hoje Nós começamos a história de José Faz uma breve narração José no Egito No Egito Nós sabemos Não vou contar a história dele Mas vou falar que ele Foi o Governador do Egito O primeiro Governador do Egito José fez o povo do Egito Prosperar E através da vida dele Tanto o povo do Egito Como o seu povo Teve prosperidade Porque Moisés estando ali no Egito E havia fome No meio do povo hebreu Moisés levantou o povo próprio Começando pelos seus familiares O povo prosperou no Egito O povo hebreu prosperou no Egito De grandes formas Só que José morreu E aí com um tempo Esqueceram-se de José E o povo que foi para o Egito Para prosperar Aí mudou Ele começou a ser oprimido Lá no Egito A opressão era tão grande Que escravizaram aquele povo Houve um sofrimento muito grande E quanto mais oprimia O povo de Deus no Egito Mais o povo crescia Uma igreja não é diferente Quanto mais oprime o povo de Deus Mais o povo se aprescia Quanto mais persegue a igreja Mais a igreja está crescendo Sabe por quê? Nós servimos ao Jesus Que o seu nome é poder O nome do Senhor é poder Então nós servimos a ele Independente das provas e das lutas O Senhor está nos dando força O Senhor está nos dando graça E nós buscamos ao ensino Mas o povo do Egito Não queria destruir O povo hebreu De jeito nenhum Não Vamos escravizar É isso que está acontecendo Ultimamente Então queremos Nos escravizar Escravizar aquele povo De uma certa forma Que ó Com pressão total Tivemos uma ideia Está crescendo muito Esse povo aqui Vamos matar os primogênios E aí faraó decretou Para matar todos os primogênios Mas aí o Senhor Que é poderoso Livrou a Moisés Vocês conhecem muito A história A própria mãe de Moisés Recebeu Para cuidar dele Pastor Recebeu para cuidar Do seu próprio filho Deus usa Moisés Para resgatar O povo de Israel E aí Então falou Moisés Ele vai tirar o meu povo De lá Com mãos fortes E com braços poderosos Você vai arrancar O meu povo do Egito O que acontece O Senhor envia as pragas Mas para trabalhar Com o povo O Senhor Endurece O coração de Faraó Todas as nove Pragas O Senhor endureceu O coração de Faraó E a décima também Só que na décima Praga Foi a praga Dos primogênios Da mesma forma Que Faraó Oprimiu O povo Hebreu O Senhor falou Ó Vai vir a décima Pra Faraó Fala pra Faraó Deixa meu povo Ir Foi adorado aqui hoje Deixa meu povo Se você prestou atenção Foi a história aqui A história da Páscoa Foi entundada aqui Deixa meu povo ir Só que Faraó Não deixou de jeito nenhum Teve Saraiva Teve Praga das Anjas Teve a água Que se tomou em sangue E Faraó Não deixava o povo ir Na décima praga O Senhor fala Com todo o povo Não só com o povo É Egípcio Mas com todo o seu povo Sabe o que vai acontecer? Hã? Vocês vão matar o cordeiro Vão pegar o sangue Desse cordeiro E vai colocar Nos umbrais Dos portais Glória a Deus Umbral irmão É Não é só isso aqui Não Umbrais É ele inteiro Você vai passar De baixo Em cima Dos umbrais Da porta Você vai matar O cordeiro E pegar o seu sangue E colocar Nos umbrais Dos portais E quando eu passar E eu ver a maca Do sangue Aleluia Quando eu ver a maca Do sangue Quando eu ver a maca Ao anjo Que foi enviado Para matar Ele vai passar E não vai tocar De jeito nenhum Por quê? Porque Naquela casa Tem a maca Do sangue Naquela casa Tem a maca Do sangue O cordeiro morreu Para que o Senhor Pudesse Libertar o seu povo Páscoa O nome Em hebraico Páscoa Quer dizer Pessar Que é isso aqui Passar por cima Soltar por cima Páscoa O anjo Vinha Na hora que Vinha a maca Ele Vinha a maca Do sangue Ele passava No outro da casa Opa Vinha a maca Do sangue Ele passava Por cima Passava Lá O povo Egito Não tem a maca Primogênito Morria Sofrimento Choro Muitos acordaram E quando olharam Seus filhos Estavam mortos Mas na casa Dos hebreus Que obedeceram A maca A maca do sangue Estavam ali O anjo Passava E a alegria E a alegria Do senhor Estava naquela casa Páscoa Significa Coelho e chocolate É isso? Significa o que? Passar Por cima É um símbolo O anjo Passava Que mais? Também tem o sentido De salto Movimento Caminhada Travessia Passar De um estado Para outro Passar De um estado Para outro O meu estado Dei ouro Antes eu não seguia O senhor Mas quando eu deixei O senhor Entrar na minha vida E o sangue dele Me lavou Olha que páscoa Maravilhosa Passei Passei De um estado Pronto Ó a páscoa Na minha vida A páscoa Do senhor Aconteceu Na minha vida Também O peçá Páscoa Ela vira Neste De duas coisas No velho casamento O ritual A celebração Está saindo Do povo do Egito Está em ex-12 11, 27, 43, 48 No novo testamento Sacrifício Do cordeiro Pascual Está em Lucas 23, 46 Enclamando Jesus Com grande voz Diz Pai Nas tuas mãos Entrego O meu espírito E havendo dito Isso Expirou João 20, 29 Eis o cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Vamos lá O século Contou Todos os anteriores Anélicos Domenica Isso aqui O resto 12, 21, 23 Chamou Após Moisés A todos Anselmo E disse Escurei Tomai Vós Cordeiro Para as Vossas Famílias E sacrifica Páscoa E então Tomou O molho De isopo E molhai O sangue Que estiver Na bacia E passai Na verga Na porta Em ambas As ombreiras Os dois Duas ombreiras Na verga E nas ombreiras O sangue Que estiver Na bacia Porém Nenhum Igual Sai Na porta Da sua Casa Até Amanhã Porque o senhor Passará Para ver os egípcios Porém Quando vê o sangue Na vaga Da porta Em ambas As ombreiras O senhor Passará Na porta E não Deixará O destruidor Entrar Em vossas Casas Para nos Ferir Como a instrução Que foi Dada ao povo Sinai Tomai O animal No repõe Segundo As vossas Famílias E molhai A páscoa Tomai Alguns Ramos De isopo Molhai No sangue Que estiver Na bacia Outra Instrução Marcai A travessa Da porta E os seus Marcos Com o sangue Que estiver Vazia Nenhum De vós Saia Na porta Da casa Até Pela Mãe Moisés Destruiu O povo Eu não vi Na vida Sagrada Dizendo Que nenhum Primogênito Dos ovelhos Morreu Por que Isso não Aconteceu Porque Eles Obedeceram Eles Obedeceram A ordem Do líder Deus Deus Falou Com o líder O líder Falou Com o povo O povo O líder Foi abençoado Por Deus A desobediência Chega a morte A gente Que Jesus Que Jesus Cristo E quem tem a morte Obedece E que me Não conta Na tua vida Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Que o diabo É como se fosse Um cachorro Na coleira De Deus O diabo Só faz Aquilo No que Deus Permite Só tem que Oito Onde Fala Assim Até Aqui E não Mais Adiante E assim Se quebrarão O orgulho Das mais Outras Emporadas Quer dizer O máximo Vai É onde Deus Quer O diabo Também Sofota O que Deus Quer O que Deus Permite Deus Está No controle Na tua vida Obedeceram Gera Para a vida Obedeceram Gera Desobediência Gera Páscoa Fala Sobre tudo isso Fala A gente tem Que aprender Isso Em pleno Século De uma igreja De Cristo Tem que aprender Sobre isso Vamos lá Ação Para a cena Agora Páscoa É isso Doze De três Porque o Senhor Passará Para ferir Aos egípcios Porém Quando viu Sangue Na vaga Da porta Em ambas As ombreiras Olha Na vaga E nas ombreiras Só fosse na vaga Eu estou pedindo Mas é só um pouquinho Mesmo Irmão O cordeiro morreu Sabe por quê? Para poder Tirar Usar De sangue Mesmo Era para pegar O isopo Molhar Do sangue Do cordeiro E vamos Usar Toda a porta Para ver O sangue Jesus morreu Na Cristo Calvário Também Para nos Revestir Do seu sangue Porque o sangue Jesus Cristo Nos purifica De todo O pecado Pode Simular No sangue Irmãos E aí O que acontece Em ambas As ombreiras O Senhor Passará Aquela porta E não Deixará O destruidor Entrar em vossas Casas Para nos Perder Quem mandou O destruidor? Quem mandou O destruidor? Deus Para destruir Os egípcios E quem mais? O povo Hebreu Desobede Gente Porque ele falou Vai passar Todos Mas aqueles Que obedecer Se tivesse Um que desobedecesse Ah Mas eu sou crente Eu sigo A Deus O que está Acontecendo comigo? Dá uma olhada lá Faz uma revisão Para ver Como é que está Coisa Eu sei que tem Coisa que é o Senhor Que permite Mas tem coisa Que a gente busca Que importa Que a gente Caraca Nossa própria mão A gente cria A situação E depois Fica reclamando De Deus Coloca o sangue Irmãos Deixe o sangue Do lado Aleluia Ordem para a celebração Da Páscoa Exo 12 24 25 Portanto Guardar isto Pois está tudo Para nós E para vossos filhos Só eles lá Só um dia só Só na sexta-feira Santa Só nos salvos De alegria Que o pessoal tem Esse negócio Eu falei Hoje na escola Vinical Só no domingo É isso Para sempre A Páscoa é comemorada Para sempre E existe regra E a gente fica Atrás de Fazendo fila No mercado Para comprar Isso Comprar aquilo E na igreja A gente não vem Pagar o preço A gente não vem Servir o Senhor É difícil Está entendendo Para sempre E acontecerá Que quando entrares Na terra Que o Senhor Usará Como tem dito Guardarei Esse culto Então É escravidão Verso Obediência Quando você Obedece Você está livre Porque depois Ali Irmãos Não teve Como segurar O povo De Israel Ali no Egito Não teve Como É bem certo Que o faraó Foi lá atrás Tentar pegar o povo De volta Na passagem Atravessando No Lom Vermelho Mas Deus Libertou o povo Já era Vai Vai virar O povo No deserto Pela desobediência Mas o Senhor Tirou lá do Egito Com mãos fortes E com braços Poderosos Então escravidão Verso Obediência Quem desobedece Vem e continua A escravidão Mas quem Obedece ao Senhor Vem e liberdade Do Senhor Para toda a vida Mateus 27 17 20 Entendemos a Páscoa Amém Passagem Acalma aí Mas agora Estou com o velho Estou com o novo testamento E aí Jesus não obedeceu A Páscoa Opa Mateus 27 17 20 Ele comemorou A Páscoa E no primeiro dia Da festa Dos paisagens Como era Conhecido também A Páscoa Chegaram O discípulo Junto de Jesus Dizendo Mestre Coloquei o mestre Ali porque é claro Rabone Onde queres Que façamos Os preparativos Para esconder a Páscoa Nós vamos festejar Cada época Do Pansamo Nós precisamos Porque é Para o estatuto Perpétuo Que nós festejamos A Páscoa Jesus falou Não pode parar Que você não vai Páscoa Não Ele falou aqui E ele diz Ide a cidade Há um certo homem E diz O mestre diz O meu pico está próximo E tua casa Celebraria a Páscoa Com os meus discípulos E o discípulo Fizeram com Jesus E o opinar E prepararam A Páscoa E chegando a tarde Assentou-se a mesa Com os dois Vamos celebrar a Páscoa Juntou ali Vamos celebrar a Páscoa Jesus Hoje Ele é a nossa Páscoa E vocês vão entender Nesse tanto Por que ele é a nossa Páscoa Isaia 53 Versículo 7 Vamos ler juntos 1, 2, 3 Como um cordeiro Foi levado ao matador E como ovelha muda Perante os seus tosteadores Assim ele não abriu Aos mesmos Pós mesmos 1, 2, 3 A limpar-vos Pois do fermento velho Para que sejais Uma nova massa Assim como estais Sem fermento Por que Cristo Nossa Páscoa Foi sacrificado Por nós E vendo passar Jesus Diz Eis aqui o cordeiro De Deus Que tira o pecado Que tira o pecado Do mar Que tira o pecado Do mar Tem dez minutos Para vocês Apocalipse 14 1, 2, 3 E olhei E eis que estava Por Deus Sobre o monte Seu E com ele Centro e quarenta E quatro mil Que em suas testas Tinham escrito O nome de seu pai Eis que estava O cordeiro A gente já Mesmo aqui Você lembra Do cordeiro Que foi morto? A gente fala Do livramento A gente fala Dos pães ácidos Por que pães ácidos? É como Sem fermento Eles Comeram pães ácidos Porque Eles tinham que sair Com pressa Na hora Que o senhor Falou É pra sair Era com pressa Eles saem com pressa Veja Tinha as ervas amargas Na celebração da páscoa Tinha as ervas amargas Eles Comiam aquelas ervas Para lembrar Da escravidão Mas A figura Do cordeiro Era primordial Porque A ordem De Deus Foi Mata Um cordeiro De até um ano Tira o sangue Do cordeiro E pega E pega Esse sangue Com isopo E passa Nos umbrais Do portal Sabe por que O povo Teve o livramento? Porque O cordeiro Foi morto O cordeiro Deu sangue O cordeiro Deus Jesus Jesus Cristo Que tira O pecado Do mundo Ele Deu a si Mesmo Por mim E por você Ele morreu Na cruz A palavra A palavra Deus A palavra Ele Como O cordeiro Não abriu A sua boca Ele Sofreu Ele morreu Em morte De cruz Para que O sangue Dele Através Do sangue Dele Nós Vossos Purificados De todo O pecado Filho Me pega Onde Jesus No Velho Testamento Precisou Matar O cordeiro Para passar O sangue Nos umbrais Do cordais O povo Testamento Jesus Cristo Morreu Por mim Jesus Cristo Morreu Por você Para que Nós Pudéssemos Querer A nossa Páscoa Páscoa Mas a Páscoa Agora É celebrada Igualmente Era Lá No Velho Testamento Porque O cordeiro Filho Que desceu No céu Jesus Cristo E nós Aprendemos Aqui Nesse Primeiro A seca Da santa Senha Do Senhor O povo Lafone Espera Sua sexta Feira Santa Ou sexta Feira Da paixão Para poder Comemorar Mas o Senhor Fala Que até Que ele Vem Nós Nós estaremos Unidos E aí a gente Olha aqui na mesa E vê o pão Todo mês A gente vê o suco De uva A gente vê Jesus espiritualmente No pão Jesus espiritualmente No suco de uva Que é o vinho E nós E nós Podemos ter Comunhão Com ele Quando Chega Na sexta Feira Que todos Dias São santo Mas eles Vão Sexta Feira Santa Muitos Não comem Tá Comentão Submissos Muitos Não comem Carne Porque não Não pode Comer carne Porque sexta Feira A carne De Jesus Cristo Foi Transpassada E nós Participamos Do pão Que simboliza A carne O corpo De Jesus Cristo E o Senhor Aquele Que não tem Comunhão Com meu corpo Aquele Que não participa Do meu corpo E do meu sangue Não tem Comunhão Comigo Então Nossa Páscoa É comemorada Todas as Vezes Que nós Estamos Diante Da mesa E participamos Do corpo E do sangue De Jesus Cristo Aleluia Jesus ressuscitou A nós O anjo Da morte Passou E viu Na vida Dos hebreus O sangue Nos ombrais Do corpais Foi tudo Que tem Nas nossas Vidas Mas não Fede Porque nós Fomos Comprados Com o sangue De Jesus Cristo Perdido Na vida Ele passa Mas não Toca Porque quem É de Deus O diabo Não toca Quem pertence A Deus O diabo Não toca Para fechar Seu Diz Moisés Ainda uma Plaga Trarei Sobre o faraó E sobre o Egito Depois Nos deixarei Daqui E quando Nos deixar Inopalmente A toda Presta Nos lançará Daqui Diz Mais 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 Moisés Assim O Senhor Tem Dito A Minha Noite Eu Sarei Pelo Do Egito E todo O primogênito Da terra Do Egito Correrá Desde o primogênito Faraó Que a Verdade Aceitasse Sobre o Seu Trono Até o primogênito Da sério Que está Detrás Da morte E todo O primogênito Dos animais E haverá Grande Camor Em toda A terra Do Egito Como nunca Outro Esperante Que nunca Verá Exo Doze Três E o sete Valeia Toda A Comeração De Israel Dizendo Aos Deste Deste Mês Tome Cada um Para si O cordeiro Segura A casa Dos pais O cordeiro Para cada Família E Tomarão Do Sangue E Por Amos Os pais Navarrem Na porta Na casa Dos que O comeram Aleluia E eu passarei Pela terra Do Egito Da morte E ferirei Todo o primogênito Na terra Do Egito Dei Dos homens Até os animais E todos os Deuses Do Egito Fareis Isso Eu sou O Senhor Aquele sangue Vos será Por sinal Nas casas Em que estiveres Vendo Eu Sangue Passarei Por sinal De vós E não haverá Entre nós Prada De Botandade Quando Verem A terra Do Egito E este Digo Será Por memória Celebrando Eis Por festa Ao Senhor Nas vossas gerações E severeis Por estatuto Perpétuo Eis Dois Diz 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 Do Senhor Moisés E Anão Esta é a Otenância Da Páscoa Nenhum filho Do estrangeiro Comerá Dela Porém Se algum estrangeiro Se hospedar Contigo E quiser Celebrar Páscoa Ao Senhor Seja Incircuncidado Todo o Então Chegará E se Rebrará E será Como natural Na terra Mas nenhum Incircunciso Comerá Nesta morte Em nome de Jesus O Senhor Está chamando Cada um de nós Para não Precisar mais Matar o Cordeiro Porque ele Já está morto Mas deixar Com que o Sangue De Jesus Cristo Venha Revestir As nossas vidas E se Pôr Enturra Alguém Ainda não Tem esse Sangue Precisa Da circuncisão Eu não vou entrar Aqui na década Da circuncisão Porque antes O negócio Era feio Pá Ao apóstolo Paulo Falou aí Não precisa mais Dessa circuncisão Nós somos Circuncisos De coração E o Senhor É ele nos Dá a oportunidade De chegar Diante do Pai E ser lavado Com o sangue Que purifica O homem Que toma Pecado Nesta morte Que é o que? Que é ser lavado É o sangue De Jesus Cristo Que ainda Não serve O Senhor E quer entregar Sua vida Ele É muito Sua Nós queremos Orar em Prova Tua vida Nesta noite Porque Se nós Queremos Com o Um com os Outros O sangue De Jesus Cristo O Filho De Deus Nos purifica De todo O que Pega E alguém Nesta morte Pro Senhor Se tiver A vontade De sorrir Se não Eu quero Eu quero Enquanto A tua vida Nesta noite E eu quero Que nós Venhamos Ser grato Porque lá No passado O porteiro Morreu Para que Alvesse Sangue Dos O Portais Mais A mais De dois Mil anos Atrás O porteiro De Deus Que tinha Pecado Do mundo Adelso Morreu Para que Nós pudéssemos Ter direito De entrar Na cidade Pelas Portas E aí Nós Iremos Cantar Jerusalém Iremos Cantar Pelas ruas De ouro Jerusalém Aleluia Cadê? Oi? Glória Cadê? 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 Não vira Foi na irmã E saia com sina João vive No trono Morada De Deus Aleluia 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 É sem igual Ao perdão Do trono Existe um fim A água Da vida Se perdiziu Eu quero Vem A este lugar Jerusalém Jerusalém Vou descansar Vou descansar Eu quero A esse lugar A este lugar A este lugar De Deus Se perdiziu No trono Estou dando ao Senhor Que o Senhor vai querer Com a loucura Não vivo mais por mim Em escuridão Hoje o nosso pé é feliz Eu venho da ciência Pai do ensino, cordia Ver que eu subirei E não vou lá de paz Eu adorarei Eu quero ir A esse lugar Jesus, amém Jesus, amém Vou caminhar Na sua vida É por isso que eu contei O meu irmão Virei a passar A nossa comunidade A nossa grande Jesus, amém Seba em chão Jesus Jesus, amém Poder pensar A nossa glória A nossa glória Cidade Jesus, amém Jesus, amém Jesus, amém Jesus, amém Deus, amém A quem for chanta, nas alturas, nossa prazeres, prazeres. Jesus, amém, volta a brilhar, nas ruas de Deus, irei abraçar o meu rei de Jesus. Jesus, amém, volta a brilhar, nas ruas de Deus, irei abraçar o meu rei de Jesus. Na cidade, cidade divina. Jesus, amém, volta a brilhar, nas ruas de Deus, irei abraçar o meu rei de Jesus. A ele todo o poder, a ele todo o coração, para sempre.